Olá, esperar o pessoal voltar, gente eu voltei para o wi-fi, então se der a internet ficar ruim, vocês avisam que eu tento voltar para o 4G, aqui onde eu estou sentado, o 4G não pega muito bem, aí qualquer coisa eu vou sentar na janela, vamos ver se o Francisco Musa entra, eu vou tentar sentar ali perto da janela, ver se melhora, voltei para o 4G porque a internet de casa morreu, e aí eu vou ter que improvisar aqui alguma coisa para poder me manter anotando porque eu preciso fazer anotações, não esqueço as coisas, boa, pessoal, estamos começando então a segunda parte agora da live, que é aquele momento que quem quiser mandar pergunta Amanda, quem quiser falar alguma coisa, fala, não, não teve tiro ainda, então eu vou começar, seguinte, me contaram que tem uma história boa do grande prêmio de Campinas Ah, tem, até inclusive agora o Instagram me lembrou dela aqui, eu na época estava com bolero subindo para os grandes prêmios e tinha o Seven Valley, que era da época da Estância Zurita, e eu no primeiro dia tomei um tombo num muro, sempre que eu salto em Campinas eu sou muito amigo do André Camargo e eu fico na casa do André Camargo, e o André Camargo tinha feito, ele fez um muro novo todo, e eu tomei um tombo nesse muro no primeiro dia, que eu não sei como é que eu não quebrei o muro, eu caí em cima do muro, saí de ambulância, perdi o ar, foi uma coisa meio horrível, e os médicos me aconselham, até tem a foto desse tombo, que apareceu hoje no Instagram para mim aqui, e eu saí de ambulância e tudo mais, e o médico falou, ó, não monta mais, você machucou as costas, machucou a nádega, tá toda musculatura, tudo machucado e tal, não monta mais. Eu não vou lembrar o nome dele aqui, mas tem um senhor, um médico, eu gostaria muito de lembrar o nome dele aqui, e que ele chegou para mim, eu contei a história e falou, ó, dá para ficar. E eu cheguei e falei, eu vou tentar ir. Só que estava todo mundo contra na época, aqueles que trabalhavam comigo, ninguém queria. E eu convidei com o Bahia, que era o tratador, preparou o cavalo, a Simone Lurida já tinha dado meu forfé no júri, e eu fui lá na Elaine, na época, falei, Elaine, eu vou saltar meu forfé, você só finge que eu se dei forfé, na hora eu vou padecer aqui, porque eu sabia que todo mundo devia ligar comigo, e fui bom, montei meio machucado mesmo, e ganhei o grande prêmio, foi o primeiro grande prêmio que o Balero ganhou até na carreira dele, mas foi uma história um pouco engraçada pelo tombo, e pela semana toda, e o Bahia, que era o meu tratador na época, só ele sabia que eu ia saltar, e eu cheguei com o culote, com a camisa de prova por baixo, e eu estava com uma calça de moletom por cima, outra calça por cima, eu só montei na hora, porque eu sabia que todo mundo ia brigar com o Bernardo estava um e outro, que na época também falava para não saltar, e deu tudo certo, eu acabei ganhando o grande prêmio de Campinas, depois de um acidente, uma história meio interessante. Tem umas histórias boas que eu vou tentar achar aqui, onde é que eu anotei, que eu só sei mais ou menos, eu fiquei sabendo que você foi barrado na Suíça. Rapaz, a história da Suíça, eu com os erramos do Império Egito, a gente não pode viajar junto, a gente, quando a gente viaja junto, sempre tem história. Eu estava indo para a Suíça, eu com ele, e a gente estava na Bélgica, vamos devendo, vamos ficar, vamos ficar, para a gente conhecer o caminho, e ver como é que é, e tal, vamos ficar, combinando, vamos ficar. Está indo, tudo ótimo, os caras já estavam lá, tudo, e eu sei, eu estava dirigindo, quando faltavam uns, Bélgica e na Suíça são 600 e alguns poucos quilômetros, quando faltavam uns 80, uns 50 quilômetros para a barreira, eu, começou a me dar uma coisa na cabeça assim, eu falei, putz, o meu passaporte, eu não deixei meu passaporte, eu tinha esquecido o passaporte. Aí ligamos para um, ligamos para outro, na Suíça entra sem passaporte, todo mundo não entra, não entra, não entra, não entra, eu falei, Zé, você vai, você vai dirigindo e a gente vai tentar passar, e pronto, aí a gente chegou na coisa, Lady Murphy, tinha 10 carros na frente, todo mundo eles deixaram passar, a gente, eles pararam, pediram o passaporte, o Zé deu o passaporte, foi do dia dele, os caras olharam, pediram o passaporte, eu falei, não tem, não tem, bem, o Zé ficou 40 minutos conversando com o cara, e eu consegui me lembrar que eu tinha uma foto do meu passaporte, e contamos uma história para o cara que eu ia, que eu ia para a Copa das Nações e tudo, que era verdade, que minha mala estava no caminhão e meu passaporte estava na mala, que não estava, e daí, depois de muito tempo o cara liberou a gente, mas ficou bom ter parado, o Zé foi de gastar o francês, ele todo lá na borda, lá para poder liberar a gente, e aí a gente chegou no concurso, teve uma segunda história ainda, que chegamos no concurso, o meu tratador, que era o marido na época, a gente foi ver, a gente tinha esquecido do capacete, um monte de coisa na até hoje, a minha casa aqui, o capacete. E quem levou esse capacete para você? Então, aí a gente mal conhecia, a gente falou com o Pedro Renou, que ele nos descobriu que o Gregori não tinha ido ainda, que o Gregori estava indo, e o Gregori levou para a gente, foi aí que a gente ficou, fez amizade aí com o Gregori. Você não trabalhava com ele ainda, né? Não, ainda não. Foi logo que a gente chegou aqui na Europa. Senhor Francisco. A gente teve duas já, sim. E tem uma outra boa, né, que é na Inglaterra? Bem, na Inglaterra, eu cheguei aqui, você imagina, eu não falava quase praticamente nada em inglês. E a gente estava indo para a Inglaterra, para a Hickster, para a coordenação de Hickster, e aí passou a mesma história. A gente tem três assim já, depois eu conto a próxima. E aí, a gente estava indo para a Inglaterra, os dois felizes da vida. A gente estava, porra, hoje está tudo certo, é impossível pararem a gente, não tem o que dar errado e tal. Chegou na hora lá que você vai passar para pegar o túnel, né, para passar de trem embaixo d'água lá, na divisa. Mesma história, passaram todo mundo, na minha vez o cara encosta. E aí chegou um policial, daqueles mó encarados, todos tatuados e tal, desce do carro, me levou para dentro da salinha. Eu devo ter ficado dentro da salinha uma hora e pouco. O Zé estava no carro quase morrendo, porque ele já tinha ligado para todo mundo, já estava preocupado que a gente não ia para a Hickster e tal. E eu, meu inglês era muito fraco, e eu fiquei, sei lá, meia hora tentando conversar com o cara no meu inglês, e não estava conseguindo. O cara não estava me entendendo. Eu entendia pouca coisa do que ele falava. Eu explicava que eu estava indo para a Copa das Nações de Hickster e tal. E aí ele só falava assim para mim, not okay for you, not okay for you. E eu falava, falava, not okay for you. Uma hora me deu uma luz, eu peguei, abri o Google Tradutor, do meu telefone, e eu escrevia no Google, ele dava para ele, ele via, escrevia, me devolvia, e a gente ficou conversando no Google Tradutor. E depois de mais 40 minutos, ele me liberou, a gente pesquisou o meu nome na internet, viu que eu realmente era cavaleiro, que eu estava escrito e tal, e me liberou. Mas foi um sufoco danado. E uma terceira história que tem dessas, a gente estava indo para Calgary, outra copa das Nações Grandes, e a gente falou, vamos de trem para a Holanda e vamos pegar o voo Amsterdã para Calgary. Agora, tudo certo, programamos, horário de sair, tudo. Quando a gente pega o trem, o trem indo para a Holanda, para o Amsterdã, o trem quebra. Ficamos, o Zé dormindo do meu lado, o trem quebra. Ficou um tempão parado, o trem quebrado na Holanda, que é uma coisa rara. O Zé, quando acordou, não sabia nem o que estava acontecendo. Ele falou, foi a primeira vez que ele me viu nervoso, porque eu estava preocupado que a gente ia perder o voo e ia perder o carro, velho. E aí, chegou no limite, no limite do voo, teve que pedir pelo amor para o cara deixar a gente entrar. E a gente conseguiu entrar. Tem histórias engraçadas, porque a gente tem de Europa. falando nisso, qual foi o grande prêmio mais difícil que você já saltou? Eu acho que Calgary é o mais difícil. É grande mesmo? Porque Calgary é, cara, como a premiação é muito alta, eu acho que o Leopoldo, que é o armador lá, ele não precisa ter medo de colocar nada. porque... E coloca alto, largo, difícil, tempo apertado, é tudo... Lá, você pega lá para normal, você faz dois pontos de excesso e é tudo 1,60m, no grande prêmio é 1,70m, é tudo enorme. É o único grande prêmio 1,70m, né? É, o grande prêmio é 1,70m. É o único, né? Que o Leopoldo que eu conheço é o único... É o único, é o único. Eu nunca saltei a Aken ainda, mas também eu fui assistir pela primeira vez esse ano. Me parece ser muito grande também, mas Calgary é enorme. Calgary, depois que eu saltei, foi o que me chamou atenção pela diferença, assim, de corredor, né? Osu, uma pergunta que, assim, eu sempre tive essa curiosidade e tinha um efeito no privado antes, lá nos boxezinhos. Quantos cavalos você montava no Agroman? Bem, no concurso? É, no concurso. No concurso, a média, a gente sabe todo mundo que trabalha com o Agroman. Na época do concurso, a gente monta cavalo um pouco a mais. Eu cheguei a saltar, acho que, 25, 26 cavalos lá, se eu não estou enganado. Por dia ali, os cavalos novos, os cavalos de aluno, os cavalos que eu saltava na prova maior. Era bem caro. Que delícia, né? Bastante tempo pra comer. Era muito cavalos. O Tiago da Cribilá, até eu não estou lembrando, ano de 23, era muito cavalos. Porque tinha muitos cavalos novos, mais os cavalos de aluno, mais os cavalos que normalmente eu já saltava. E o Serginho sempre, sempre manda, um mês antes do concurso, ele manda os cavalos novos, os cavalos principais dele. E mandava 8, 9, 10 cavalos a mais. Então, virava uma conta bem grande. Alguém está, deve ser alguém da sua família, imagino, está perguntando aqui se você contou que você pulava o muro da escola pra matar a aula e montar cavalo. Isso é verdade. Isso, eu teve um ano que meu pai queria me matar, porque ele me deixava na porta da escola todo dia. E quando foi em setembro, a diretora chamou ele e falou que eu tinha bombado por falta, né? E ele não entendia como, porque ele me deixava na porta todo dia. Eu pulava o muro do fundo da escola, pegava o ônibus e ia montar cavalo, todo dia escondido. Tanto que eu gostava aí. Nunca fui um cara que mais estudava, porque eu ficava até de madrugada pra assistir em prova na televisão. Então, eu sempre adorei muito cavalo. Sempre, meu mundo era só cavalo, cavalo e então eu pulava, pulava a aula pra ir pra montar. Então, nunca... Meu pai ficava maluco. Meu pai é um cara um pouco de criação militar, assim. Ele tem que ficar certo, ele queria que eu estudasse. Que eu fosse pro lado mais fácil aí, que é estudar e faculdade e tudo. E eu sempre corri pro lado do cavalo. Tá bom. Aí tem duas histórias de primeira vitória que eu acho tão legal de você contar. Uma, o Rodrigo Chaves pediu aí pra você contar a sua primeira vitória em grande prêmio com grafite. Primeira? Na Copa São Paulo, acho que disse ele. Ah, eu fui em segundo lugar. O Rodrigo me ajudou muito no paddock, porque a história que eu tava contando do grafite. Que eu montei ele na segunda e o concurso era no fim de semana. E eu não conhecia nada do grafite. O grafite tava numa época um pouco... Que ele não tava naquele auge que ele já tinha vindo alguns problemas e tal. E eu montei ele na segunda e na terça o Malzoni falou que eu ia pra Copa São Paulo. Eu não tinha pulado grande. E no grafite, muito menos. E aí, eu lembro até como se fosse hoje, quando eu cheguei na Ípica, o vô do Pedro, vendo o Zé Luiz Guimarães, que gostava demais de mim. Me ajudava muito bem com ele. Eu sempre me aconselhava muito com ele. Era um cara que, como eu já disse no começo, que me ajudou muito. Me deu muita aula no começo. Me treinou muito. Me ensinou muito a mexer com o cavalo novo e tudo. E eu lembro que quando eu cheguei na Ípica Paulista, eu falei, todo feliz da vida. Pô, o Zé, eu vou saltar o grafite. Fala no Grande Prêmio, uma oportunidade e tal. Ele falou pra mim assim, foi seu seguro de vida no meu nome, porque a chance de ter cagado é grande. Ele falou, pô, eu falei, pô. Ele falou, é, porque o cavalo tá tendo problemas e tal. E eu lembro que no dia do Grande Prêmio, duas pessoas que me ajudaram muito foram o Edra Ramos e o Rodrigo Chaves. Porque eles, como conviviam muito com o Pereirinha, eles conheciam um pouco o cavalo. E eu conhecia de um treino que eu montei a primeira vez, que não foi bom. Do primeiro dia no concurso que eu saltei, foi uma luta. E aí no Grande Prêmio foi bom, foi segundo. Foi um ótimo resultado ali, tava a primeira vez com ele. Depois eu ganhei outro Grande Prêmio com ele, eu ganhei o Grande Prêmio em Alphaville. O primeiro Grande Prêmio mesmo que eu ganhei com ele foi no Alphaville. Aquele Grande Prêmio que tinha no Mané de Alphaville ali. Não sei se foi o primeiro ano ou foi o segundo que eu ganhei lá. Já, Felipe, já falou do Chindóctor, já respondeu a maioria das perguntas. Depois você assiste a live do começo. Tem um monte de respostas, essas perguntas estão vindo agora. E me falaram também que teve uma vitória muito legal com a Charapova. Charapova? A primeira vitória de vocês juntos. Ah, teve uma vez que foi na época paulista. Eu acho que é essa a história que todo mundo tá dizendo. A gente tinha acabado de comprar ela e a Charapova não era uma égua mais rápida. E eu tinha pouco tempo com ela. E aconteceu que eu fiz zero no Grande Prêmio. Tinha, sei lá, tiveram o 8, 9, 0. Eu era o último a entrar no empate. E o José Roberto entrou, foi lá de número 4, por aí. E foi muito rápido com a Asael. Muito rápido. E todo mundo falou, ah, prova impossível de pegar e tal. É muito difícil. E eu tava com a Charapova, que não era uma égua, porque era rápida. Ela se segurava um pouco e tudo. E a Anelisa veio e deu, na minha frente do Zé, assim, deu parabéns pro Zé Roberto. Pô, a gente tem que pegar a sua senha pra Anelisa, do Império Egito, né? E eu lembro direitinho, eu falei pro Zé Ramos. Falei, Zé Ramos, não posso ir hoje, velho. Agora pode ir a fundo. E eu consegui, não sei como, nesse dia. Eu sei que nem um doido, que eu consegui tirar o tempo. E foi a primeira vitória minha da Charapova. Nada importante. E a Ana te deu parabéns depois disso? Deu, depois dessa... Mas foi uma história interna do pessoal do Aras ali, que é engraçada pela situação da Anelisa. E a égua eu não conhecia também muito, porque ela era recente também. Foi um pouco ali no fim do ano, um pouquinho antes, depois que a gente foi pro Wellington. Eu não tinha a impressão que ela era rápida ainda, porque ela freava um pouco e tudo. Mas depois ela deu uma super égua velocista aí. Eu não sei, uma hora eu vou fazer a conta, mas eu devo ter ganhado 9, 10 provas de ranking aqui, do Londinhos ranking com ela aqui na Europa. Ganhou o grande prêmio no Wellington. Ela foi uma régua que já deu muita alegria. Agora, se Deus quiser, vai ter uma aposentadoria boa aí no Brasil. Perfeito. Você é uma pessoa superdiciosa? Você tem algum ritual? Tem alguma mania? Não tenho. Ritual? Ritual não tenho, não. Assim, às vezes, eu... Eu gosto de escutar um rock and roll, assim, quem me conhece. De manhã, dia de grande prêmio, dia importante, eu fumo uma música alta, tomo um banho com uma música bem alta. Mas, assim, de ritual, ritual não tem nenhum especial, não. Musa, eu acho que, assim, o que você acha hoje da criação nacional e do cavalo brasileiro de pismo? Eu acho a criação nacional excelente. A criação hoje no Brasil, os criadores hoje cada vez mais estão estudando e estão vendo que as linhas maternas são importantíssimas. Hoje, no Brasil, você já tem aí vários e vários criadores com boas linhas maternas, com criação... com... com... a criação sendo de uma maneira um pouquinho mais... mais bem cuidada, com bons papos, com tudo. Está todo mundo hoje já... criando bem, porque o lugar mais bom do SEMI em todo já tem no Brasil, né? E eu acho que cada vez mais que eu vou aí, me surpreendo com os cavalos que temos. E eu acho que tem... tem muitos cavalos bons e os cavalos brasileiros, eu acho que... sabem fazer bem cavalo. Tem que... eu tive esse ano aqui alguns campeonatos grandes aqui na Europa. e aqui você vê muito amador montando os seus próprios cavalos criador. O cara criou o cavalo e fez o cavalo novo e... aí ele faz e depois manda para um cavaleiro grande. No Brasil, a gente tem o cavalo novo já... que destaca já com os cavalos profissionais, já desde novos, e que são muito bem feitos. Eu estou... tem dois exemplos, que é o Fast Car agora, a mistura aí, os que vieram agora aqui para o nosso amigo, que são cavalos nascidos e feitos aí. Eu já tive... tem agora o Jota Matuco também, que é um cavalo da criação da cabana, que chegou agora também, um cavalo bem legal. Eu acho que tem vários aros hoje aí no Brasil. Não vou saber se está o nome todo, mas o Agromen cria qualidade, quantidade, cria muito ótimos os cavalos. Sempre montei muito bons cavalos do Aros Agromen. Hoje tem o Aros da Cabana, que está criando muito bem, o Aros BR, que está criando bons cavalos, o Aros Flores. A gente está e tem bastante Aros que estão fazendo bom trabalho de matriz, de bons garanhões. E claro que o futuro do Cavalo BH é cada vez melhorar, porque as pessoas, como eu disse no começo, estão cada vez mais se interessando nas linhas maternas, no que funciona e tudo mais. Então o cara veio estudando mais as linhas. Está certo. Luzo, você saltou, acho que os quatro tours que eu conheço mais importantes do mundo. Você saltou Wellington, saltou Vila Moura, saltou Sunshine Tour, saltou Saint-Tropez. Sim. Qual que você acha o melhor? Bem, são diferentes. Eu acho que, eu sempre gostei muito de Wellington, porque Wellington, você fica em casa durante três, quatro meses. A gente se aluga uma casa, você fica no mesmo lugar, competindo durante quatro meses. E a gente que vive de cavalo sabe que a gente viaja muito, todo concurso tem que viajar, viaja, avião, avião, viagem. E ali, eu acho que além da cidade, ser uma cidade voltada para cavalo, o concurso ser magnífico, ser muito bem organizado, tem essa coisa de você estar ali, estar ali durante três meses no mesmo lugar. Vila Moura também é um concurso, um lugar super agradável, talvez dessas fotos seja mais agradável, porque é um concurso pouco menor. e você tem ali um concurso mais em torno, um concurso mais gostoso, a praia, os hotéis e tudo. E eu me surpreendi muito com o Sunshine Tour este ano, pela primeira vez, e achei muito, muito organizado. O concurso realmente, para você melhorar os cavalos, é muito bom, porque você tem muitas pistas, as provas trocam de pista, você tem uma boa estrutura para trabalhar os cavalos, tem pistas paralelas para você trabalhar os cavalos. Então, acho que você consegue evoluir muitos cavalos. E Santo Troque é uma rota que está começando, mas que está vindo muito forte, o lugar é muito bom, e esse ano o cara já vai fazer cinco estrelas e tudo. Também é um lugar muito bonito, mas eu acho que, como vida, qualidade de vida, eu sempre gostei muito de Wendt. Tá bom. Você tem saudade do Brasil, Moussa? Eu tenho saudade, a família toda está aí, lógico que a gente tem saudade, mas para quem quer ir adiante do nosso esporte, tem que estar aqui na Europa, não tem muito jeito. E eu estou com saudade daí, mas estou feliz aqui, porque aqui eu estou tendo oportunidade de saltar os grandes concursos, agora eu estou com um bom time de cavalos, e a qualidade de vida talvez não seja a mesma que a gente tem aí, de ter a casa, de estar em casa, de ter os amigos, a família perto, mas a gente adapta. Tem a família aqui da Europa, que é a família do Aras hoje aqui. A gente vive mais ou menos com uma família, a gente não para, mas é os tratadores todos lá do Aras, que a gente quer mandar um abraço para todo mundo lá, para o pessoal que está sempre comigo aqui. Mas aí virou uma família aqui, mas lógico que a gente tem saudade, sim. Alguém disse que o B fez uma pergunta, mas eu não achei aqui, B, se você puder fazer de novo. Marina, ele já falou sobre o Shindor, assiste a live do começo. Mas tem duas pessoas aqui que fizeram pergunta, um que é alguém que está no Instagram do Maison do Cavalier, e alguém que eu não vou achar aqui o nome, deixa eu ver se eu acho. Ah, o Russo. Pergunta, quem é o seu melhor cavalo hoje? E pergunta, como é que estão sendo os seus resultados aí na Europa? Eu acho que os resultados, eu tenho feito bons resultados. Não vou dizer hoje quem é o melhor cavalo, porque a Ego hoje que eu tenho mais resultados é a Cat. Mas eu tenho a Leia, que é uma Ego que eu aposto muito. Eu acho que é a Ego para as próximas seletivas e tudo mais. É uma Ego que eu acho muito importante. O Luiz Felipe de Azelha do Filho está perguntando aqui, gostaria de saber do Musa se o fato dele estar radicado no exterior mudou o conceito dele de equitação e se mudou como? É, um abraço, Filipinho. Com certeza mudou sim, porque aquilo que eu já disse, você aqui está todo o tempo competindo com os melhores do mundo, te obriga a ser perfeito o tempo todo, você tem que cobrar muito mais. Eles trabalham, eles dão muito mais atenção do que a gente no Brasil para o trabalho de adestramento. hoje o Neco tem vezes que vem me treinar e a gente passa uma semana praticamente só fazendo trabalho de adestramento e um adestramento puxado. e eu acho que aqui, como eu já disse, tem provas aqui, para você classificar para o grande prêmio, você tem que competir com 120, 130 pessoas, são os melhores do mundo, com os melhores cavalos, então eu acho que o conceito é um pouco diferente, porque você tem que estar sempre na sua melhor forma, você tem que se apegar um pouquinho mais nos detalhes, tudo, você não tem muito a segunda chance que aí no Brasil acaba que você tem um pouquinho mais de segunda chance, não tem esse negócio muito de classificar no grande prêmio, então eu acho que aqui o que muda muito é o trabalho de adestramento e esse trabalho de você estar extremamente, você tem que estar sempre perfeito, sempre, você não tem muita segunda chance, você tem que estar sempre no melhor dia, o carro tem que sempre estar perfeito, você tem que sempre dar o seu melhor no dia a dia, trabalhar sempre melhor, tudo de melhor. Eu acho que responde um pouco a pergunta do Yuri, mas mudou muito o seu dia a dia do Brasil para a Europa? Dos cavalos? O dia a dia mudou um pouco porque eu monto menos aqui do que eu montava no Brasil, a vida dos cavaleiros no Brasil, a gente que trabalha aí sabe como é que é, você tem que dar aula, montar cavalo novo, pegar o carro e de uma ica na outra, saltar concurso por semana, treinar cavalo, a gente monta muito mais cavalos, aqui hoje eu monto menos cavalos, eu tenho mais tempo para me dedicar nos carros que eu tenho hoje, eu tenho uma quantidade menor, hoje eu estou com cinco cavalos aqui em Portugal comigo, mas esse ano eu vou passar o ano montando com sete cavalos na cocheira, ao princípio, então eu consigo me dedicar muito mais nesses sete cavalos porque todos os anos da minha carreira normalmente eu administrava aí 20, 30 cavalos no meu esquema de aluno, de cavalos novos e tudo, então era muito mais corrido aí a vida do que a vida aqui, a vida aqui eu consigo hoje montar menos do que eu montava em quantidade, mas eu montava com mais qualidade, com mais tempo, com dedicar mais nos cavalos, saber mais o que está acontecendo com eles e tudo mais. Você passou durante algum período aqui, ele está nas cocheiras do Sabino, Yuri. Isso, estou na casa do Luiz Sabino. E alguém perguntou a coisa de Aken, Aken não saiu ainda a resposta, não saiu a equipe de Aken para saber dizer se você vai ou não. Ainda não, seria um sonho, acho que é o sonho de qualquer cavaleiro, eu nunca nem tinha ido em Aken, eu esse ano fui pela primeira vez assistir, porque conseguiu que no fim de semana não tinha concurso aqui e tudo, e eu fui assistir e realmente é surpreendente você estar ali, aquele culto todo e tudo, eu acho que é um sonho de qualquer cavaleiro do mundo estar ali dentro daquela turma. Você... Qual é a cidade que você está? A gente está em uma cidade chamada Cartáxia. na verdade, os cavalos passam um ano na casa do Thiago de Alves em Anu, que é um pequeno mané de Pentealuga, fica só a gente lá, que é um mané de uma escultura muito boa, chama Aras do Rivagem, tem uma pista boa, boas cocheiras, tem um pequeno cadeiro coberto, só que como a gente, o programa inicial nosso era, depois do São Estranitura, a gente ia para a Santa Trope, a gente acabou vindo com os cavalos para a casa do Sabino, porque a gente não sabia que essa pandemia ia durar tanto tempo, e para ficar aqui um tempo achando que a gente tende a conseguir ir para o São Estranitura, só que aí fechou fronteira e a gente acabou ficando aqui, que é uma base nossa também, que a gente sempre, a gente sempre vem uma vez, duas vezes por ano para cá, quando a gente vem para a Vila Amor a gente fica na casa do Sabino, é um grande parceiro do nosso, do Ars do Imperagito, um grande amigo meu, também sempre, já me ajudou muito também, já me treinou, já me ajudou, já me ajudou muito ali também, com várias coisas. Hoje você não dá mais aula, né, Chico? Você está aí, não tem aluno, mas você deu aula. Porque eu saí com, na verdade, muita gente até me ouvir perguntando em questão de Europa e tudo, na verdade a gente saiu do Brasil, a nossa ideia não era vir para a Europa, a gente saiu do, a gente até, na época eu nem tinha parado com meus alunos, a nossa ideia era fazer o Wellington e voltar para o Brasil. Só que o primeiro ano o Wellington, para mim, foi muito bom. Eu fiz muitos resultados, ganhei muita prova, esse dia eu estava lembrando, eu ganhei muita prova de ranking, aquela prova deu um grande premio, deu um próprio centelar, foram muito bons resultados. e o Daniel, o Zé, o pessoal do Império Egito se animou e a gente acabou vindo para a Europa. Também o Pedro Paulo, na época, falou, não vai, porque eu acho que você vai ter Copa das Nações e tudo. A gente veio também meio improvisado, organizamos algumas coisas assim, aí eu deixei um pouco os alunos e a gente acabou ficando. E já estamos aqui há dois anos e pouco já. Eu vou tentar achar aqui a pergunta, que está todo mundo reclamando que eu não fiz a pergunta do Gui, gente, eu não vi a pergunta do Gui. Quando você optou por... Eu pude repetir. Quando você optou por aceitar a proposta do Império Egito para ir para a Europa, qual foi a sua maior dificuldade de largar tudo aqui no Brasil? Foi isso, né? Na verdade, você não ia. Você caiu aí. Na verdade, é, exatamente. É a história que eu acabei de comprar. A gente veio só para... De contar. A gente veio só para fazer o Wellington e voltar. Só que... deu tanto certo que a gente acabou prolongando e vindo para a Europa. Foi muito difícil largar, com certeza. Eu tinha um time... É uma estrutura bem formada. Eu tinha ali o esquema na casa da Simone Durita, em Araras. Um time de bons cavalos do aglomento já, que era a Crisude, a Casadora. Eu tinha a Kayana B, que hoje está com a Lule, que é uma super evera que vinha nova também chegando. Tinha cavalos do Aras da Cabana, que eu trabalho hoje por vários motivos de trabalho para a Cabana. Tem vários postos legais que vinham, vindo novos. Hoje estão todos com o Gui Forona, inclusive. Está com o Rinca lá e eu com os outros. Batuco estava com ele. Foi um pouco difícil largar assim, com certeza, porque eu tinha um esquema muito bom formado e aí, com uma comodidade de vida muito boa, uma casa boa, um bom carro, família toda aí, amigos. O concurso daí eu adorava de ir, estar sempre com os amigos, sempre churrasco, sempre as coisas. Mas é uma opção para a carreira, porque eu acho que, é igual eu falei até, eu tive uma conversa que eu conheci com a Marcela na época, minha esposa, ela teria que vir comigo também. e eu falei, é uma aposta na minha carreira e eu acho que de que a gente voltar, eu vou estar mais fortalecido, vou ter aprendido muito mais coisas. Eu acho que vai ser uma experiência de vida para nós dois, para tudo, para mim no cavalo vai ser uma experiência e tanto. Boa. Eu tenho mais duas perguntas anotadas e uma que é fora do tema, mas que aí você responde se você quiser. Eu estava falando isso, você não dá aula na Europa, mas você deu aula aqui muito tempo no Brasil. Qual foi a sua maior vitória enquanto técnico, enquanto treinador? Bem, eu graças a Deus eu sempre tive, meus alunos sempre andaram bem, mas a vitória que mais me emocionou por motivos óbvios foi o grande prêmio do Aras Alvar, que a PES ganhou. Foi o primeiro grande prêmio, ela tinha acabado ali, sem comprar do Sindolf há um pouco tempo. Eu acho que ali era a pupila de muito tempo que ela montava comigo, com um cavalo que também eu fiz desde novo. Eu acho que é uma junção das duas coisas. Agora, eu tive vários alunos que ganharam, o Thiago Martins ganhou o grande prêmio do Rio, também foi uma coisa bacana. A Simone ganhou o campeonato de Mastro. Eu acho que todos os alunos aqui, a Lívia, a Taina Life também, ganhou também o campeonato. Eu acho que todos os meus alunos, graças a Deus, tive sucesso aí com eles em sul-americanos, campeonatos nacionais, graças a Deus. Qual que é a dica, qual que é o seu conselho para essa molecada mais jovem, para essa juventude que está vindo aí e qual é a diferença que você vê dessa juventude de hoje em dia para a sua época de... É que você não pegou para a categoria de base, mas da sua galera, da sua geração. Ah, o que eu acho basicamente é que hoje a categoria de base hoje em dia tem muito mais facilidade do que na nossa época. Tanto de cavalo, de instrução, de tudo. Hoje nessa montagem você tem hoje a internet, você tem vídeos dos melhores cavaleiros do mundo montando, você tem vídeos de tudo que na nossa época a gente não tinha. Eu me lembro, eu tenho até, deve ter até lá hoje que não estragou, eu ficava acordado até 3 horas, 4 horas da manhã, uma vez, de vez em quando, na Esporte TV porque passava um grande prêmio de acne, passava um grande prêmio porque era a única oportunidade que você tinha de ver uma prova no exterior porque não passava, na nossa época, não passava nada, a gente não tinha acesso a nada disso. E... hoje em dia as crianças hoje têm uma instituição muito maior. Por exemplo, eu dei clínicas no Brasil todo, você pega os principais gravaleiros do Brasil e hoje dão clínicas no Brasil todo. Antigamente só tinha clínica do CEPEL ou a clínica não sei qual. Então, hoje o acesso da... a informação hoje é muito maior e a qualidade dos cavalos também melhorou muito no Brasil. Tudo que foi de cavalo importado, da criação nacional que melhorou muito antigamente, as pessoas tiveram muito, tem muito mais acesso hoje a melhores cavalos, mais informação, mais treinamento, a tudo. todo ano tem um cavaleiro de fora no clínico e eu acho que a básica é isso e o conselho que eu vou dar e eu acho que eu acho importantíssimo é... todo mundo vai começar e se dedicar ao máximo. Eu acho que o primeiro ponto da pessoa que quer realmente seguir nesse esporte é gostar do cavalo. Eu tenho que gostar muito do animal, não adianta querer montar se não gostar de cavalo. eu pulava o muro por causa dos cavalos, eu dava banho nos cavalos, eu selava os cavalos, eu adorava atacar os cavalos. A pessoa tem que gostar, a pessoa tem que amar os cavalos no primeiro lugar e tentar aprender e tentar aprender máximo de trabalho de plano, só que ele ganhar provas, de saber que sim, a cultura do cavalo é muito importante, o trabalho aqui para o cavalo é tudo muito importante, não é só o saltar para o saltar, isso é uma consequência de tudo que você fizer e você vai chegar nisso aí. Eu acho que se tiver essas coisas, eu acho que a pessoa vai ser feliz no esporte. Boa. Eu acho que eu vou ver só essa última pergunta do Felipe Caseira que eu achei boa e depois eu faço essa última pergunta que me mandaram no particular aqui. Ele falou assim, João, todos os cavaleiros que vão para a Europa falam da diferença que está aí, do diferencial. Por que o Brasil está demorando tanto a evoluir? Eu não acho que a diferença não é, eu acho que não é o Brasil demora a evoluir. A gente tem excelentes cavaleiros, excelentes cavalos e tudo. Eu acho que a diferença maior, primeiro, na quantidade de cavalos que se cria, que tem aqui. aqui tem, para todo concurso que você vai, você vai ganhar um grande ganho de duas estrelas, tem muitos cavaleiros com chão de gás, excelentes cavalos. E o Brasil, a primeira coisa, eu acho que a quantidade é menor. O grande ganho do Brasil tem 30 cavalos, os cridos, muitas vezes tem cavalos de formador e tudo mais. E a quantidade, eu acho que a primeira diferença é grande. E a segunda coisa, eu acho que é aquilo que eu te falei, como aqui é tudo muito mais difícil, você classificar para um grande ganho é mais difícil, você está em um concurso de três, quatro estrelas, é muito difícil. Você tem que ter ranking na frente, você tem que ter bons resultados, você tem que ter uma boa corrupção, você não consegue estar nos bons concursos. Então, o que acontece? Você tem que estar o tempo todo montando muito bem. E se você não chegar em casa e falar, porra, eu tenho que montar melhor do que eu estava sem passado, eu tenho que estar melhor, eu tenho que estar melhor, você não chega a lugar nenhum. E no Brasil, como a quantidade é menor, as coisas são mais fáceis, você está no grande prêmio é mais fácil, tudo é mais fácil. E eu acho que isso também diminui um pouco o nível da exigência da coisa. Eu acho que, eu vou dizer, eu tenho excelentes calaveiros excelentes, eu vou falar, eu saí daí, eu grado aí, montei a vida inteira, aprendi tudo aí, mas eu acho que quem quer dar o passo a mais, infelizmente, hoje tem que vir para cá, não tem muito, o nível é um pouco a mais, né? Essa última pergunta não tem nada a ver com o cavalo, mas me falaram que a história é boa, então a gente gosta da história boa, me pediram para contar a sua história de pedido de casamento, para pedir a Marcela em casamento. A minha história para pedir a Marcela em casamento? Os caras foram ótimos. Falaram que foi assim, uma... História do casamento, não tem muita história difícil no casamento, não. Eu juntei alguns amigos, a gente foi com alguns amigos no fim de semana, com a Aros da Cabana ali, e eu, durante a noite, eu tinha bolado um plano na minha cabeça, mas que não funcionou, na verdade, que eu tinha pensado em... ir no piquete do Nasper, que ela adora o Nasper, e a gente ia sentar na seca e tal, e eu pedi em casamento ali com o minuto do Nasper, que ela é doida com o Nasper. mas a gente ficou num churrasco até eu, Careca, Rafael Leite, Guiz Cianchi, Bernardo, a Ana Vens, o Rafael Ribeiro, ficou num churrasco ali até... o Careca está até aí, a gente ficou num churrasco até três, quatro horas da manhã, bebeu bastante, e eu acabei pedindo na casa da Venda no gramado ali mesmo, porque a gente não ia estar com a hora de esperar para poder ir no piquete do Nasper, ali não. Musa, queria agradecer aí o seu tempo, o papo, pede para a Marcela aparecer, que está todo mundo pedindo para ver ela, Marcela, vem atrás do Musa, dá tchau para a gente. Aureta aqui. Você está aqui. Ai, que vergonha. Aproveitando que a Marcelinha está aí, essa última pergunta que eu lembrei agora, você faz acompanhamento de coach, Musa? Eu lembrei por causa de você, mas não é porque você está aí. Eu faço com a Mamá, me ajuda bastante nesse ponto. Ela, não sei se todo mundo sabe, mas ela é coach, ela trabalha com alguns cavaleiros aí do Brasil também, e ela me ajuda bastante aqui também nesse ponto aí com a parte psicológica aqui. Está ótimo. Musa, obrigado pelo tempo aí. Eu vou deixar lá de salva para quem não viu do começo. Obrigado pelo seu tempo. Boa sorte aí em Portugal, enfim, na verdade, que a gente se veja de volta em breve. Estão perguntando assim se é verdade que vem Musinha pela frente. Não estou sabendo. ainda não é certo não, mas estamos no caminho. É uma hora que ele vem. Gente, amanhã... Eu queria agradecer aí todo mundo. Eu vou lembrar aqui, vou contar uma história para você rápido, porque a Marcela falou hoje de manhã, antes dessas coisas aqui, e eu estou lembrando da história da Marcela engraçada que tem, foi que quando eu saí, comecei a sair com a Marcela, eu sei lá, eu tinha saído com ela duas, três vezes, eu fui treinar a Paloma Mia em casa uma vez, e tomei um tomo, caí de boca numa terceira, cortei a boca toda, e eu fiquei saindo com a Marcela vários meses, com a boca toda cortada, sem poder beijar, sem nada, só podia conversar. Isso é uma história engraçada que tem da nossa história aí. Ai, ai. Mas eu queria agradecer a todo mundo aí que deixaram um tempinho aí para assistir a live, agradecer o pessoal do Ásia do Pé-Egipe, meus tratadores, a equipe toda, o Bernardo, o Pedro, a Maturzi, o Zé Ramos, todo mundo que está aqui comigo todo dia, o Marito, o Pedro, o Edson, a turma é grande, sábado, sexta, a turma é grande aqui, que sem eles, sem eles nada disso aqui é possível também, que a gente tem uma equipe grande por trás, agradecer a todo mundo que faz parte dos resultados aí, cada um tem um pedacinho de cada resultado que a gente faz aqui. Queria te parabenizar aí pelas lives, que eu acho que está sendo interessantíssimo aí para todo mundo, eu mesmo estou vendo aí alguns dias na semana que eu tenho acompanhado aí, eu acho que é bom para todo mundo saber um pouco das histórias de todo mundo e aprender um pouco também. Boa, é isso aí, eu estou muito feliz, o pessoal está topando falar e está sendo bem legal, está tendo um feedback bem positivo, estou bem, achando bem importante, então é isso, queria agradecer e lembrar que amanhã às 20 horas a gente vai falar com o Chiquinho Azevedo que está em Estados Unidos e aí também é isso, tem um monte de história legal. Vou perder essa também não, grande Chiquinho, amigão aí, também vai ter várias histórias interessantes com certeza, vão aprender bastante coisa com ele aí, é o que eu falei, eu acho que está sendo importante para todo mundo aprender um pouquinho das histórias aí. Isso aí, obrigado, Musa, um abraço, boa noite para vocês e até em breve. Um abração, todo mundo se cuida aí, coronavírus. Bom, gente, era isso o papo, não dá para cortar o cabelo, Felipe não tem cabeleireiro, a gente está em coronavírus, a live vai ficar salva sim, até amanhã, e é isso, acho que boa noite para todo mundo, amanhã a gente fala com o Chiquinho Azevedo às 8h, e eu deixei fixado no meu Instagram a agenda da semana, se você entrar ali, acho que nos destaques, eu vou ter a agenda da semana, a agenda de lives, para vocês terem acesso aí, saber sempre quem vai falar, que horas, que às vezes a gente não sabe, tá bom? Obrigadão aí para todo mundo, boa noite, se cuidem, quem puder ficar em casa, fique em casa, e vamos passar por mais essa. Obrigadão e boa noite, valeu. Tchau.